Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje para a nossa décima terceira aula, a nossa última aula. Já estou ficando com saudade de vocês, mas em breve nós nos veremos novamente no presencial ou de volta aqui. Meu nome é Marícia Rodrigues da Costa, sou professora da Rede Municipal e trabalho na Escola Pastor Paulo Leibas Macalão. Nosso componente curricular é história e o nosso objeto de conhecimento de hoje são os processos migratórios do final do século XIX para início do século XX e também o trabalho escravo na atualidade e o trabalho escravo no Tocantins. Como já estudamos, pessoas de diversos países vieram para o Brasil em busca de uma nova vida, atraídos pela riqueza de um país recém-descoberto. Com eles chegaram também seus sonhos, sua cultura e um modo de ser muito diferente do que estavam acostumados. Daí surge a diversidade cultural do nosso país. Ele é formado principalmente por grupos de imigrantes portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Cada um desses povos vieram para o Brasil com intuito, como nós já estudamos nas aulas anteriores. Os portugueses e os espanhóis vieram para colonizar. Os italianos vieram para substituir mão de obra. Lembram? A escravidão acaba e precisa-se de mão de obra. Então, os italianos vêm para o Brasil para trabalhar nas fazendas de café. Nós temos também os alemães, que vieram para o Brasil em busca de ar puro, de uma nova, de uma liberdade. E temos também os japoneses, que por fatores internos e externos vieram para o Brasil. Lembra que o Brasil precisava de mão de obra e o Japão estava com uma quantidade demográfica muito grande. E ele precisava que esse povo viesse para o Brasil. Daí, vieram para cá para deixar o país um pouco menos povoados, vamos dizer assim. Em 1808, o processo de imigração no Brasil teve um imenso número expressivo de imigrantes europeus, que chegou ao país na virada do século XIX para o século XX. Ocorreu o maior fluxo imigratório já visto pelo país. Isso aconteceu por quê? Por uma junção de dois fatores. Fatores internos, que eram problemas do Brasil, e fatores externos, que eram problemas que ocorriam lá fora. E quais são esses problemas? Então, aí vocês podem estar observando no slide o processo de formação do povo brasileiro. Nós temos os portugueses, os espanhóis, os italianos, os japoneses e os alemães, que cada um, com seus motivos, vieram para o Brasil, ou seja, migraram para o Brasil, para então passar a fazer parte desse nosso povo brasileiro. Como eu estava dizendo, esses imigrantes chegavam de navios ao Brasil, navios cheios, abarrotados de gente, como vocês podem estar observando aí no slide do navio. Olha como ele está cheio de pessoas. E no outro slide, vocês podem estar observando as pessoas que já desembarcaram e estão à espera do trem para se dirigirem às províncias. Como eu disse antes, fatores internos e fatores externos contribuíram para essa migração. E quais foram esses fatores externos? A Europa vivenciava o desdobramento da revolução industrial, ou seja, a chegada da indústria que começou lá na Inglaterra. E a consequência dessa chegada da indústria, crianças, era a dispensa da mão de obra, a explosão demográfica, ou seja, o país estava cheio, muita gente, a facilitação dos meios de transporte e comunicação e as agitações políticas. Então, fugindo disso tudo, as pessoas, os europeus, resolveram migrar para o Brasil, que era um país recém-descoberto em desenvolvimento. E também nós temos fatores internos, ou seja, o que acontecia aqui dentro do país para contribuir para a migração? O Brasil estava no auge da expansão da lavoura cafeeira. O açúcar havia declinado e o café estava surgindo. Com isso, contribuiu muito para o fluxo imigratório, por ser percebido especialmente na produção de café e na economia das duas maiores regiões brasileiras, que são região sul e região sudeste. Antes, o açúcar valorizava a região nordeste, os nordestinos. Com o declínio do açúcar e com a ascensão da região sudeste e da região sul, o que acontece? Os nordestinos deixam a sua região e vêm para a região sudeste, para a região sul, em busca de quê? De novas condições, de melhores condições de vida, de trabalho, do emprego e do trabalho nas lavouras de café. Então, como eu disse para vocês, olha, vocês podem ver a imagem da Revolução Industrial. Foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, que teve início na Inglaterra e garantiu o surgimento da indústria, que diminuiu a mão de obra humana. As migrações internas ou interregionais do Brasil é quando o processo migratório ocorre dentro do próprio país, como eu já disse para vocês. Nesse caso, as migrações ocorrem na saída de uma região para outra, sem deixar o país. No Brasil, esse processo migratório intensificou a partir do século XX, quando o nordeste conheceu o seu declínio econômico e o sudeste brasileiro industrializou-se, com a infraestrutura herdada da economia cafeeira da região. Desse modo, as migrações aconteciam com o pessoal saindo do nordeste, como eu já disse, para trabalhar nas indústrias do sudeste. Esse vetor migratório ainda existe, ou seja, ainda hoje, nós temos pessoas que saem da região do nordeste e vão para a região sul, região sudeste, em busca de emprego. Hoje, mais nas construções civis, mas também na indústria. Só que não mais na mesma proporção de antes, porque a partir da década de 80, do ano de 1980, passou a diminuir um pouco. E com as novas infraestruturas, com os investimentos nas outras regiões do país, diminuiu um pouco, mas não acabou com as migrações para a região sudeste e região sul, que são as mais desenvolvidas do nosso país. E com isso, com essa saída do povo da região norte para a região sudeste, volta aquela minha pergunta do final da aula anterior. Será que o trabalho escravo no Brasil acabou? Pois agora nós vamos ter a resposta. Não acabou. Ainda hoje, existe trabalho escravo no Brasil. E também aqui no nosso estado. Mas o que é trabalho escravo, professora? Trabalho escravo, crianças, é considerado todo aquele regime de trabalho degradante, que tira o trabalhador da sua liberdade de ir e vir, de poder viver. O escravo é considerado internacionalmente uma violação grave dos direitos humanos. Ou seja, existe uma lei chamada Declaração dos Direitos Humanos. E um desses direitos é a liberdade de ir e vir. E o trabalho escravo, ele tira esse direito do ser humano. Então, por isso, que é uma violação. O que é violação? É uma descrédito. É uma... Você está transgredindo uma lei. A lei dos direitos humanos. E o trabalho escravo ainda atinge milhares de pessoas no Brasil. Como vocês sabem, o Brasil foi a última nação a abolir o trabalho escravo de forma oficial, que ocorreu no final do século XIX. No entanto, ainda hoje, esse problema continua a existir. Nos dias atuais, recentes informações de ONGs, que são organizações não governamentais, e as organizações internacionais do trabalho, fala-se que 200 mil trabalhadores no país ainda vivem em regime de escravidão. Muita gente, não é, crianças? O trabalho escravo no Brasil ocorre, em maior parte, nos espaços rurais. Nas fazendas, nas lavouras de cana-de-açúcar, nas lavouras de soja e nas carvoarias. São geralmente coagidos a continuarem laborando, ou seja, trabalhando, sob a alegação da existência de uma dívida com os fazendeiros, que nunca termina, que diz que eles só poderão ser livres quando pagarem a dívida. Só que eles nunca conseguem pagar essa dívida. Nesse tipo de ocorrência, não é algo que acontece somente no meio agrário. Isso, ou seja, isso não acontece, acontece nas fazendas, mas não só nas fazendas. Nós temos um exemplo de setembro de 2013, por exemplo, o Ministério do Trabalho denunciou a existência de trabalhadores em regime de escravidão nas obras de ampliação do aeroporto de Guarulhos, no estado de São Paulo. Ou seja, lá tinham pessoas que estavam trabalhando em regime de escravidão. Atualmente, apesar da grande quantidade de trabalhadores escravizados no país, o Brasil é considerado internacionalmente um dos países mais avançados nos esforços governamentais e não governamentais para acabar com esse problema da escravidão. Então, aqui nós temos para mostrar para vocês o mapa do trabalho escravo. Então, vocês podem estar observando, crianças, que essas manchinhas pretas no mapa do Brasil é onde se localiza a maior parte do trabalho escravo no Brasil. E esse trabalho escravo concentra-se em quatro estados brasileiros. Além do nosso estado, que é o Tocantins, nós temos também Piauí, Pará, Maranhão. É onde está o maior índice de trabalho escravo, a maior incidência de trabalho escravo no país. Esse levantamento foi feito pelo Ministério do Trabalho e do Emprego e pela Comunição Pastoral do Trabalho. e no site das organizações de repórteres do Brasil. Nos últimos anos, em todo o estado do Tocantins, falando agora da escravidão aqui no nosso estado, 202.808 pessoas foram libertadas de propriedades em condições iguais à de escravidão. Os locais com maior incidência de casos são as regiões Norte, Sul e Sudeste do Tocantins. Na cidade de Ananás, onde foi detectado 481 casos, aparece com a maior quantidade de casos, seguido por Caseara, que vocês devem conhecer, Arapaema, com 190 casos. Nós temos também Tocantinópolis, com 174 casos, e Darcinópolis, com 140 casos de trabalho escravo aqui no nosso estado. As áreas da pecuária, da carvoaria e lavoura, são onde aparecem os maiores casos de trabalho escravo no Tocantins. Lembram que eu falei para vocês? As plantações de soja, milho, a criação de gado, e as carvoarias, que é a produção de carvão. Então, essas são as áreas onde acontece a maior incidência de trabalho escravo em nosso país. Então, como vocês podem ver, a escravidão acabou, mas o trabalho escravo no nosso país, nós ainda estamos caminhando, não é, crianças, para chegar um dia podermos falar que isso acabou no nosso país e também aqui no nosso estado. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. Fiquem bem e até a próxima, até o próximo ano. Tchau.